Fazer uma promessa pra vocês aqui, assim que eu tiver um tempo, vou meter um curso de inglês, viu galera? Ah, fica tranquilo, garotinho. Que isso, tá rei demais, moleque. Garotinho, não adianta ter o inglês e não ter a simpatia. O inglês muita gente tem, a simpatia não é todo mundo que tem não, velho. Porra, tá aí. Quem fala, quem reclama do seu inglês é que gostaria de ter a sua simpatia, velho. Porra, você tá falando, nós tá entendendo. Quando você fala e nós não entende, a gente inventa ou traduz o que quer. Não tá bom. É, não, é porque pra mim, pra mim eu fico muito feliz, assim. Hoje meu inglês é um inglês bruto, né? Tosco. Mas assim, eu não sabia falar nada. E foi só tentando, tentando, tentando. Então se hoje eu tenho um tosco, pra mim esse tosco é muito bom. Mas eu vou melhorar ele pra ficar bom pra todo mundo, tá? Mas, ô, 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 ô PT, se você melhorar esse inglês, você vai até assustar os caras. E eu vou falar, velho, a tribo nada mais é que um monte de gente que não sabe nada fazendo o que todo mundo sempre sonhou. Então esse é o espírito, não é? A gente, velho, eu não sei nada de basquete, eu não sei nada de CS, você não sabe nada de inglês. O velho van, não é? E a gente chega onde quiser, velho. Tem cara que estudou inglês a vida inteira e nunca vai falar inglês com um americano. Porque ele falou, porra, pra eu falar inglês com um americano, com alguém da Europa, ou com alguém da Ásia, eu preciso saber falar o inglês perfeito. Não, você não precisa, velho. Vira tipo o trademark, ô, BT, uma espécie de borate brasileiro, velho. Exatamente, tá da hora, mano. Tá da hora, velho. Não, eu vou tentar sempre melhorar, mas obrigado, galera. Tamo junto. Tamo junto, olha aí, ó. Olha aí. Tchau, tchau.